TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir sofá em box, esse é meu sofá, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar, Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. TVC Agora Olá, muito bom dia, quarta-feira mudou, mudou? Oh, graças a Deus, 1º de junho de 2022, esse mês é dos bão, como diria meu tio lá em Barbacena, o mês em dos bão, mês de junho, novinho, ó, esquece o que aconteceu, esquece, faça uma borracha, vida nova, faça tudo diferente, enfim, bora comigo que o TVC Agora já está no ar na sua TVC HD, canal 13.1, ao vivaço na Cultura FM e é claro, os meus amigos internautas, facebook.com.br, jpnewsms, facebook.com.br, cultura tvc, vamos aos destaques do programa de hoje, famoso empresário no ramo de um eletrodoméstico faz palestra aqui em Três Lagoas, foi liberada nesta terça-feira a dose da vacina contra a Covid para o público mais jovem e rombo de um milhão de reais na Associação Empresarial de Paranaíba. Bom dia, Mari Verdam! Olá, Israel, bom dia, bom dia especial para a nossa audiência. Olha, que o mês de junho seja abençoado para todos nós, viu? Bom dia, Israel, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, o tempo virou, está esfriando e já já é inverno e por isso cobertores foram repassados aqui para o nosso município para serem entregues às famílias carentes da nossa cidade. Já já as informações completas no TVC Agora de hoje. Olá, Israel, bom dia a você, bom dia a todos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um furto que aconteceu em um lugar em que você nem imagina. Já já a gente vai trazer essa informação. está no ar pela TVCHD e pela Cultura FM TVC Agora. TVC Agora. Quarta-feira, 1º de junho de 2022, que bom que você está aqui comigo na TV, no rádio, na internet, no celular, no trabalho, no carro. Eu sou Israel Espíndolo e sempre quero agradecer a sua audiência e, claro, o carinho que você tem conosco, não é mesmo, Mari? É verdade, Israel, bom dia. Olha, está preparado para a sexta temporada de 2022? Pronto. Meu nome é pronto? É pronto. O medo de ser 32 de maio passou? Graças a Deus. Então seja bem-vindo. Ainda bem que você está boazinha. Eu estou, eu sou boazinha. Bora fazer o TVC? Bora. Ah, você não convidou. Não convidei? É. Não seja por isso, eu convido agora, gente. Coloca aqui, por favor, produção, WhatsApp na tela, 992-34-4539. Eu, Israel Espíndolo e toda a nossa equipe estamos aguardando a sua participação. Daqui a pouco tem a pose dos milhões, viu? Que eu já estou aprendendo. Pose de milhões. De milhões. Pose de milhões. Não, é para o Israel. Se eu falo fecha no close, não, já é antigo. Se eu falo pose de milhões, já é antigo. Eu não consigo acompanhar vocês, não, gente. Explica para a nossa audiência que o Ricardo está aqui falando que a gente já passou essa frase. Por quê? Não passou, não, gente. Melhor do que trava na pose, essa está mais, né? Não, eu gosto de trava na pose. Não, pose de milhões. Tá bom, então. Ai, Mari Verdam, manda, né? Quem manda, manda. Quem tem juízo, obedece. Agora sim, bora começar. Bora. Botão de start no TVC agora desta quarta-feira. Gente, nem o albergue municipal dos bandidos, né? Os bandidos estão perdoando. O morador teve seus itens pessoais furtados ontem no albergue municipal. As informações do setor policial com ele, o repórter Rodrigo Lucas. E na noite de ontem, a polícia foi acionada para comparecer até o albergue municipal. Porque, de acordo com o morador do albergue, ele saiu para trabalhar às seis horas da manhã, como de praxe, né? Todo mundo faz isso, sai para trabalhar às seis, às vezes volta lá no final da tarde. E ele saiu para trabalhar nesse horário e retornou às 17 horas e 30 minutos. Quando ele voltou, ele foi até o quarto onde ele estava, ele percebeu que havia sido furtado. Vários pertences pessoais haviam sido furtados. Ele entrou em contato com a polícia, acionou a polícia, a polícia foi até o local, compareceu lá. Só que o que acontece? Ele não sabe quem poderia ter feito esse furto. Inclusive, no local, há imagens de câmeras de segurança, só que ele ainda não teve acesso. Agora a polícia espera pegar essas imagens de câmeras de segurança para tentar saber quem foi o ladrão que furtou, então, esses objetos pessoais de dentro do albergue. Para você ver, né, Israel? Você e todos que acompanham o TVC agora. Nem o albergue está sujeito aí a escapar, estar livre desses indivíduos que estão praticando furto aqui na cidade de Três Lagoas. Volto com você no estúdio. Tá certo, Rodrigo Lucas. Obrigado aí pela sua participação, trazendo a informação do setor policial. Meu amigo, vocês não estão perdoando nem porta de igreja, quem dera o albergue, hein? Pelo amor de Deus, a bandidagem realmente está solta. E Três Lagoas já não tem mais aquele climinha gostoso de cidade do interior, não. Então, fique esperto, porque realmente a bandidagem está solta. Bom, falando mais ou menos nesse setor, né? Veja só, os gastos com a alimentação básica e o combustível consome quase que 50% do salário mínimo, que hoje vale R$ 1.212. Por exemplo, uma cesta básica, mais simples, somado o valor médio para encher o tanque de combustível de 45 litros, chega ao montante de R$ 602. Confira esse e outros detalhes na reportagem de Flávio Veras. Não é de hoje que o brasileiro vem reclamando da inflação. Apesar de ter uma série de fatores como guerra na Ucrânia, preço elevado dos combustíveis, alta no valor dos alimentos, mundo afora, o descontentamento é geral. Mas como explica a supervisora técnica do DIES de Mato Grosso do Sul, Andréa Nascimento, o cenário não é de mudança a curto prazo. As sucessivas altas da cesta básica pelo país, notadamente a partir de 2019, não tem uma só causa. O abandono das políticas de armazenagem e abastecimento que eram feitas pela Conab, o dólar alto em relação ao real e a preferência dos produtores para a exportação, a crise hídrica que impactou o custo da energia elétrica e a alta demanda por alimentos, como carnes, soja, milho, entre outros, além da limitação da produção, seja por problemas de safra ou problemas climáticos, ou ainda pela mudança de cultura, são alguns dos fatores que nos ajudam a compreender o porquê dessas altas. Diante disso, o cenário é de que esses aumentos, eles não cedam nos próximos meses, infelizmente. Uma pesquisa feita pela reportagem apurou que a cesta básica com alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal custa, em média, R$ 265. No mesmo período do ano passado, não passava dos R$ 200. Apesar de entender os motivos das altas, Ivonildo Miranda admite que está difícil se alimentar e custear o transporte com o veículo próprio. A respeito do abastecimento dos alimentos, tudo que está vindo claro mesmo, realmente, é devido a muitas situações que vêm acontecendo no nosso país, né? E a gente sabe que não está fácil, devido a inflação, né? Devido a todas as situações que vêm acontecendo, não só no Brasil, como também fora do Brasil, que vem acarrentando essa grande alta dos mercados quanto faz do combustível e do alimento. De acordo com o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, ANP, o valor médio do litro da gasolina comum em Três Lagoas, por exemplo, é de R$ 7,49. Porém, em alguns postos da cidade, quando o pagamento é a prazo, esse valor do litro passa dos R$ 8. Para abastecer um carro aqui em Três Lagoas, custa, em média, hoje, R$ 337. Esse valor representa 35% do salário mínimo, que hoje no Brasil vale R$ 1.212. E tem muita gente que está deixando o carro em casa e optando por outras formas de transporte para economizar. Um exemplo é o caldeireiro Pedro Leandro, que deixou o veículo em casa e optou pela bicicleta. Ele ainda diz que serve para manter a forma. Preciso ir no comércio agora, tem que ir de bicicleta, porque de carro eu vou gastar quase meio tanque andando dentro da cidade. Então, a economia é a bike. E é um exercício, né? Perder a barriga. É, meu amigo, aí complica, né? Porque no banco, no posto de combustível, é um assalto. No supermercado, outro assalto. E você, trabalhador aí no centro deste fogo cruzado. Quem dera, né? A gente trabalha, estuda, tenta buscar o progresso, trazer o conforto para próximo da gente. Mas o fogão vai ter que ser fogão a lenha, porque o botijão de gás está ali. Carro é a bicicleta. Você pode dar desculpa aí de querer entrar em forma, né? Bem-estar. Mas, poxa vida, você merece. Na chuva, no frio, inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre aí a frente fria. Como é que faz o trabalhador acordar cedo e pegar a magrela e sair pedalando? Esse é o Brasil. Detalhe, esse ano tem. Oh, mas tem. É em novembro. E que comece as brigas, né? O sindicato do ódio nas redes sociais tem a turma do amarelo, tem a turma do vermelho. E, ó, confronto generalizado. Meu amigo, se prepara aqui, esse ano é ano eleitoral. Coloque a mão na sua consciência e veja que política não é futebol. Tá bom? E no próximo bloco, vamos saber a previsão do tempo. E a Secretaria de Ciência Social já faz doação de cobertores para essa nova frente fria que vem para o Estado. É já, já. E você adora. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Promoção Sofá da Mamãe, Sofá em Box. Sofá Espartam, 2,25, retrátil e reclinável em 10 vezes de R$ 169,90 sem juros ou R$ 1.699 a vista. Sofá Diamante, 2,25, retrátil e reclinável em 10 vezes de R$ 149,90 sem juros ou R$ 1.499 a vista. Sofá Agnos, 2,22, retrátil e reclinável em 10 vezes de R$ 1.99,90 sem juros ou R$ 1.999 a vista. O melhor para você, mãe, que sempre nos deu conforto, está na Sofá em Box. Rua Bruno Garcia, 419, Centro de Três Lagoas. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vinda à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrátil e reclinável de assento e encosto de 3,740, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova Malte 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Esse novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada R$ 200,00 em peças ou serviços. Ou a cada R$ 10.000,00 na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid zero quilômetro. Isso mesmo, só agora apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! ETC Agora De volta com o TVC agora, imagens da rua Bruno Garcia. Para você que está me acompanhando aí pelas ondas sonoras da cultura FM. Então, nós temos imagens da rua Bruno Garcia. Neste momento, 26 graus nesta quarta-feira de temperatura agradável. Tempo nublado. Choveu a noite de terça, né? Ou chuva abençoada que caiu em Três Lagoas porque estava seco demais. Ou citava, hein? E por falar em tempo e temperatura, você já sabe, é hora de acompanhar a previsão do tempo para Três Lagoas. E é claro, para toda a Costa Leste. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Além de probabilidade de chuvas fracas e moderadas em diferentes regiões do estado, podendo ocorrer tempestades com raios em locais isolados. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 31 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 21 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 31 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 26 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 28 graus. E com a previsão da chegada de uma nova frente fria, a Secretaria Municipal de Assistência Social vem realizando a distribuição de cobertores para as famílias em situações de vulnerabilidade, se protegerem e se manterem aquecidas. Confere. A Três Lagoense Dalvocê Bezerra chegou cedo no Cras do bairro Vila Verde em busca de um cobertor. É que desde esta terça-feira, todos os centros de referência de assistência social da cidade estão distribuindo mantas às famílias de baixa renda, que fazem parte do cadastro único do governo federal. Só que a dona Dal não deu sorte. O estoque do Cras já havia se esgotado e ela foi orientada a esperar pela chegada de mais cobertores. Está eu desempregado, o marido desempregado, todo mundo. Não consegui. E os filhos? Tem filhos em casa? Não, só eu e meu marido. E os dois pararam? Os dois pararam. Está com dois meses, fazendo manhã, dois meses que eu entrei e não consegui sair, né? Mandaram embora eu e meu marido. A senhora veio aqui em busca de pelo menos um cobertor? Um cobertor. E mãe vai ligar pelo zap, né? Quando chegar, vai me ligar pelo zap. Eles disseram que já acabaram os cobertores? Já acabaram, já chegou e acabou. E como é que está esse período de frio em casa? Isso, está difícil, né? É que não está muito frio, mas diz que o frio ainda vai chegar, né? Porque vai entrar no mês de junho, né? Um mês mais do frio, mês de junho, né? Fazer o quê? Vamos esperar essa ligação. É esperar, né? O cobertor que a dona Adalvoci tentou retirar faz parte de um pacote com 3.038 unidades enviadas pelo governo do estado a Três Lagoas. É que com a previsão da chegada de mais uma frente fria e o inverno se aproximando, ações como essas têm ficado mais frequente. O repasso aos moradores mais carentes está sendo feito gradativamente, como explica a diretora de apoio técnico, Lidiane Ferreira. Eles estão sendo entregues a todos os usuários que estão em acompanhamento pelas unidades CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, aqui do município de Três Lagoas. Nós temos seis unidades CRAS. É só procurar o CRAS mais perto da sua casa, do seu bairro e se direcionar à equipe técnica, que estará realizando uma avaliação social e, de acordo com os critérios estabelecidos, você será contemplado com o seu cobertor. Foram entregues mais de 3 mil cobertores pelo governo do estado ao município de Três Lagoas. Aqui neste CRAS, onde nós estamos, o CRAS Interlagos, que fica na região central da cidade, 150 cobertores foram repassados para cá. E, pouco a pouco, as famílias vêm até o local para levar o cobertor e aquecer os dias mais frios que estão se aproximando. Todos os dias, equipes da Assistência Social entregam as mantas para quem vai até o CRAS ou leva diretamente na casa dessas famílias. Ao todo, são 17 mil famílias inscritas no Cade Único e que devem ser beneficiadas com essa e com outras ações futuras. Nós realizamos um processo licitatório de mais 4 mil unidades de cobertores para que ninguém fique com frio na nossa Três Lagoas. Todos os anos são entregues os cobertores, que nós lembramos que não são descartáveis. Mas a gente sabe que o uso intenso das famílias, que muitas vezes utilizam esses cobertores não só no inverno, mas usam também durante o outono. E, assim, o gasto dele é um pouco maior. Então, durante todo o ano, nós temos esse atendimento nas nossas unidades CRAS, que a gente intensifica no período de frio, considerando que o frio não é muito comum na nossa cidade, então a gente sofre um pouquinho com as temperaturas amenas. E a gente não quer que nenhuma família, que nenhuma criança nossa passe frio nesse inverno. Para se beneficiar, precisa estar inscrito no Cade Único. A diretora da Assistência Social destaca os requisitos para fazer parte. Toda família que tenha, receba até três salários mínimos, tem direito a fazer o Cadastro Único do Governo Federal, que é a base de dados que é utilizada para a ascensão, para ter disponível qualquer política pública. Então, essa base de dados do Cadastro Único é a nossa principal base de dados também da Política de Assistência Social. É só procurar o CRAS mais perto da sua residência e pedir para fazer o Cade Único. Esses cobertores estão sendo entregues também a moradores em situação de rua. E quem quiser contribuir pode doar roupa, agasalho ou cobertor. Neste caso, precisa entregar a doação em alguma das seis unidades CRAS da cidade. É, gente, está aí então aí dado o recado para você ajudar o próximo. Não adianta nada você abrir o teu guarda-roupa lá, sacar lá três agasalhos, quatro cobertas e você vai usar uma. Então, ajude o próximo. Inclusive, hoje à tarde eu vou fazer isso também lá em casa. Tem umas coisas lá que eu estou vendo que já não vou usar. separar para doar para aqueles que precisam. Tá bom? Agora um recado para você. Já pensou você de casa renovada e uma moto nova? Na garagem, é claro. Uma oportunidade dessa só tem na promoção 25 anos de cores na sua casa. A Casa das Cores preparou ofertas imperdíveis para você que está construindo ou renovando e ainda quer ganhar um prêmio incrível. Ouve só. A cada mil reais em compras, em produtos coral, você concorre a uma moto zero quilômetro. Ficou interessado? Então fica ligado nessas ofertas. Imbatíveis. Latex Renova Bal 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite Galão de R$ 3,600 a partir de R$ 124,90. E Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral a Lata com 18 litros a partir de R$ 304,90. Só na Casa das Cores você encontra os melhores produtos para a sua obra e ainda concorre a uma moto zero quilômetro. Não fique fora dessa não. Vai até a loja lá na Avenida Capitão Linto Mancini, número 65, e aproveite as ofertas da promoção 25 anos de cores na sua casa. Casa das Cores. Casa com você. Pessoal, e nesta quinta-feira o empresário Mário Gazin estará aqui em Três Lagoas para um encontro com os empresários e também os empreendedores. Na oportunidade ele irá ministrar uma palestra importante para dividir o conhecimento. Lembra que nós falamos aqui, hein? Então, não perca uma ótima oportunidade para você empresário, para você empreendedor. E ontem eu fui conversar com o Suede, que é um dos organizadores que está trazendo o Mário Gazin para falar um pouco mais sobre essa palestra. Os desafios no mundo do empreendedorismo. Este é o tema de uma palestra que acontece aqui em Três Lagoas por um famoso empresário no ramo de móveis eletrodomésticos, o senhor Mário Gazin. E um dos patrocinadores e incentivadores desta palestra é o Sim de Varejo de Três Lagoas. Bom, sobre essa palestra eu converso agora com o Suede Torres, do Sim de Varejo. A importância dessa palestra para o comércio de Três Lagoas. Bom, eu acredito que a experiência de um empresário com 68 lojas no estado de Mato Grosso do Sul deve ser importante para todo mundo. Porque, veja bem, você administrar uma loja, uma empresa pequena já é difícil, imagina em 68. Então, nós vemos que o seu Mário Gazin é um empresário com uma ampla visão, uma grande experiência e um grande incentivador daqueles que estão pretendendo entrar no ramo comercial. Então, eu acho que a oportunidade é única e nós temos a satisfação de recebê-lo aqui no dia 2 de junho. Compartilhar esse conhecimento também faz parte para que novos empresários também adquiram essa experiência, já que nós estamos vivendo um mundo tão difícil nesse pós-pandemia. Sim, eu acredito que a vinda do seu Mário Gazin vai trazer muita informação para nós. Nós deveremos aproveitar toda essa bagagem que ele tem nessa vida de empresário dele, não só no ramo do comércio, como também como fazendeiro que ele é. Então, em diversas atividades que ele atua, vai trazer para nós as informações e a experiência de vida que ele teve, para que nós possamos, assim, termos algum subsídio para aquelas pessoas que desejam entrar no ramo do empreendedorismo, que tenha um pouco de sabedoria adquirida do seu Mário Gazin. É muito importante. Soed, para participar aí desta palestra, as pessoas interessadas devem fazer o quê? Na realidade, é só comparecer na EMS, no dia 2, à noite, e a doação de alimento não perecível, de acordo com o panfleto, que dá um ou dois quilos de alimento não perecível. É só isso, e nós convidamos a toda a população de Três Lagos que participem, porque é uma oportunidade única, e vai trazer grandes oportunidades da pessoa saber aquilo que é importante para ele ser um ótimo empresário. Eu acredito que, para nós, é maravilhoso, é uma pessoa que se dispôs a trazer para nós a sua experiência, nós só temos que ser muito gratos a ele. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Lembrando que a EMS fica na Avenida Júlio Ferreira Xavier, 2.705, e para participar, como o próprio Soed diz, apenas basta doar aí um kit de alimento não perecível ou uma fralda geriátrica. Muito bem, participe você também, conhecimento nunca é demais. Ô diretor, ela não vem? Ela não veio? Veio. Ah, chegou. Claro que eu venho, estou aqui sempre, todos os dias. Ó, deixa eu mandar um abraço para o Bruno, filho do meu amigo Ribamar, está fazendo aniversário hoje. Ah, então hoje tem bolo. 17 horas e 30 minutos. Estamos chegando. Pac, xiqui, pac, xiqui, pac. Bolo Guaraná. Carne assada, churrasco. Mais de... Suco de caju. Suco de caju. Sem açúcar, viu? Ô Ribamar, desculpa aí, você viu o que ela quer, é carne assada. Churrasco. Carne assada, suco de cevada, só pensa nisso, rapaz, o dia inteirinho, o dia inteirinho. Eu. Eu não aguento, cartão bem de novo. Eu. Eu. Mário, manda um parabéns para o Bruno, filho do meu papar. Bruno, felicidade, tudo de bom, que Deus abençoe, muita saúde, muita paz para você. Boa. Ah, ontem eu fui no shopping lá comprar o presente da minha mãe. Não, 31 de maio. Mas eu guardei o dinheirinho. 30. Porque, minha filha, já são 40 anos que ela faz aniversário no dia 3 de junho. Tá certo. Então a experiência já me obrigou a guardar ali um dinheirinho para comprar o presente dela. Isso aí. E aí veio um garotinho, ô Tia Israel, passe do jornal. Eu falei, e aí, tudo bem? Não tem preço, né? Foi embora, mas não falou o nome dele. Ah, Israel. Quando for assim, você vem aqui, tira uma foto. Gente, não tem preço isso. É um carinho muito bom, uma energia que vocês passam para a gente, assim, ó. Um beijo para cada um de vocês. Amamos todos vocês. Falando nisso. Todos, todos, todos. Todos, todos. Falando nisso, que é, Mari? Nossa pose. Antes, responde o Marcelo. O meu já mandou mensagem. Ô, Marcelão. Marcelo, tá aqui com a gente. O dia sem imposto, que a gente passou até a reportagem, é lá em Campo Grande. Três shops aderiram a esse dia sem imposto. Aqui em Três Lagoas ainda não foi anunciado nada. Assim que anunciar, fica tranquilo, parça, que nós iremos te comunicar, tá bom? Marcelo, mas nada impede de você ir até Campo Grande, fazer um passeio, fazer as compras, trazer um presente para o Israel e para mim. Não, a Rica, a Rica, em plena segunda-feira, tomando uma cervejinha e comendo um espetinho. Você não sabe, você não sabe se o Marcelo já está por lá. Tá lá. Vai que ele esteja por lá, né, Marcelo? Vai que você vai passear por Campo Grande. Abraço para a Lúcia Cabanha, ela tá dizendo assim, bom dia, eu tenho cobertor para doar para essa pessoa que ficou sem. Lúcia, parabéns, é isso mesmo o exemplo. Você anotou certinho o endereço para você fazer a doação, né? Olha lá, hein? Obrigada, Lúcia. Vai lá, doa, bacana mesmo, viu, Lúcia? Um beijão para você. A Leizane Lima também. Laís? Laísiane. Beijo para você, Laís. E a Flávia Gomes está comigo aqui também. O Riba falou, Israel, 18h30 pode chegar. 18h? Aí sim, pai. 18h30, tá pronta? Falta quanto? Falta muito ainda. Mari, bora. Saque o seu celular, ó, dedinho na câmera, modo frontal, mira para sua TV, entra aí, entra, não, entra para cá, um pouquinho mais, um pouquinho, não, 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 é, não, o pessoal lá de casa, eu, calma, você tá certa, não, você aí, 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 não, que briga, Mari, meu Deus, tá bom aí, vamos ver, ah, ficou jóia, vamos lá, então, gostou da minha roupa? Eu gostei, você tá elegantíssimo, foi no shopping ontem, né? No dois, no um, valendo! Que beleza, hein? Obrigada, Naka, Naka é tudo. Ah, e horizontal, vocês fizeram na horizontal? Vertical, eu gosto na vertical. Não, horizontal, porque enche aqui nosso play-out. Mari, vamos discutir aqui no programa, deixa eu entrar no intervalo, a gente conversa. Então tá, tá bom. Ó, no próximo bloco, tá liberado aí a vacina para os mais jovens tomarem a vacina da Covid, hein? Ela não foi embora, não, daqui a pouco. ETC, agora! Fecha Nesto Dimo. Toda loja em até 15 vezes tem juros no cartão Todimo. Piso 56 por 56, retificado R$ 32,90. Tinta Subnil Piso R$ 289,90. Parafusadeira Furadeira Vonder R$ 379,90. Vacia Deca Easy com caixa R$ 379,90. Não perca! Últimos dias. Fecha Nesto Dimo. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500,00. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato e reclinável de assento e encosto de R$ 3,740,00, ele está por apenas R$ 2.580,00. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então, você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos Coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. A Raiá da Giga, garanta a alegria da sua festa com os produtos da Giga. Camisa junina xadrez infantil, só R$ 24,99. Pipoqueira de 4,5 litros, apenas R$ 34,99. Sexto telado 30 litros, só R$ 19,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes no cartão, sem nada de juro. A Raiá da Giga, a gigante do seu lar. Giga, a gigante do seu lar. TVC, agora. De volta com o TVC desta quarta-feira, 1º de junho de 2022. Eu quero mandar um abraço para o pessoal que está no Facebook do JP News MS. Primeiro, eu começo com a Lívia Caroline. Já está no Boa Tarde, obrigado. Ela está lá na Fazenda Santa Clara, no Alto do Sul, Curiu. Oh, beleza. Um abraço para vocês todos aí da região. O Floresvaldo Quirino também já mandou aqui um bom dia. O Osmar também está aqui comigo. Adalberto Alckmin, a Daniele Marques e o Carlos Daniel também já estão mandando aqui um salve no Facebook do JP News MS. Pessoal, conforme o prometido, foi liberado ontem, né, a terceira dose da vacina contra a Covid-19 para o público mais jovem, adolescentes de 12 a 17 anos de idade. A repórter Tati Simon tem os detalhes. A Fabiana é mãe do Cauê de 5 anos. Os dois já estão vacinados contra a Covid-19. A dona de casa conta que até a terceira dose tomou e incentiva amigos e familiares a fazerem o mesmo. Tomei a terceira já. E o seu filho tomou a primeira? Tomou. Sim, incentivo sim. Se o seu filho tivesse essa idade, você levaria? Levaria. Na sua casa está todo mundo vacinado? Está, menos a neném. Na casa da Andréia, a história é a mesma. Os sobrinhos adolescentes receberam as duas doses do imunizante e agora podem ser vacinados com a terceira. Tem que tomar sim, é muito importante. Esse momento que a gente está vivendo é muito incerto, né? Muito complicado e a saúde está aí em primeiro lugar na nossa vida. Meu sobrinho está tomando, tem 12 anos, né? Então, tem que tomar mesmo. Criança também está aí, né? Correndo risco, né? Infelizmente, é menor, mas tem que tomar porque faz parte da vida para a gente seguir ela certinha. Desde esta terça-feira, os adolescentes de 12 a 17 anos podem ser imunizados com a dose de reforço contra o coronavírus. Conforme a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja, recebe a terceira dose, quem completou o ciclo vacinal há quatro meses. Eles têm que ter tomado a primeira e a segunda dose com intervalo aí mínimo de quatro meses, né? Da segunda, para estar recebendo neste momento a terceira dose. O que veio neste momento para atender a terceira dose é a Coronavac. Então, toda a população de 12 a 17 anos que vai estar recebendo a terceira dose será, sim, com a vacina da Coronavac. Em Três Lagoas, são mais de 10 mil adolescentes que têm entre 12 e 17 anos de idade. Pouco mais de 8.300 jovens desta faixa etária foram vacinados com a primeira e com a segunda dose da vacina contra a Covid-19. E que agora já podem retornar para as unidades de saúde para serem imunizados com a terceira dose da vacina. Nós estamos aguardando um público de 8.300 jovens nessa faixa etária, que foi exatamente o que recebeu a primeira dose e a segunda. Então, como o intervalo são quatro meses, né? Após a segunda, estamos aguardando aí esse público comparecer nas unidades. Apesar da nova decisão, o Ministério da Saúde não liberou ainda a terceira dose para as crianças. Já a quarta dose, essa está disponível para três grupos. Adultos com mais de 50 anos, profissionais da saúde e imunossuprimidos. Até o momento, não se fala nisso a Plano Nacional, não nos trouxeram ainda essa orientação. Até porque o Plano Nacional é muito categórico, dizendo assim que nós temos que completar o esquema preconizado desse público que já está vindo sendo atendido há mais tempo. Então, por exemplo, esse público de 12 a 17, nós conseguimos mais de 100% na primeira dose. Na segunda, nós ficamos com 77%. Então, a ideia é que a gente complete o esquema deles para depois se discutirem e abrir para o público mais jovem. Os adolescentes vão receber a vacina da Coronavac para a terceira dose. Todas as unidades de saúde estão abastecidas. Adolescentes de até 16 anos devem ir acompanhados pelos pais. Os postinhos do Santo André, Atenas, Santa Rita, Vila Aro, Paranapungá, Jardim Maristela, Vila Piloto, Interlagos, São Carlos e Vila Nova funcionam até às 6 da noite. E para quem ainda está ensaiando para receber a vacina, a Dona Maria de Fátima tem um recado. Todas e quantas tiver, eu vou tomar. Incentiva que as pessoas devam tomar. Ah, com certeza. Eu sou pessoa que tem problema de coração, um monte de doenças. Eu tenho mais é que tomar, né? Eu aconselho para todo mundo tomar. Até os mais jovens? Também, né? Que ele transmite para a gente. Não é verdade? É verdade. Eu não entendo, gente, como que as pessoas conseguem criar aí umas lendas, né? Ir contra a vacina. Meu amigo, você meu amigo, você mesmo, Ricardinho. Rapaz, na nossa época, lembra da fila da escola? Era um trabuco desse tamanho assim, ó. Uma pistola assim, ó. Nossa Senhora! E não tinha esse negócio. Ah, não. Só levantando. Ó, fazia assim com a camiseta, segurava na mão de Deus e vai. E ó, puf! Até hoje você tem a marquinha aqui. Agora o povo fica nesse negócio. Ah, não vou tomar vacina. Pelo amor de Deus, gente. Vá tomar a sua vacina. E olha só. Casos de Covid-19 aumentaram aqui no Mato Grosso do Sul nos últimos dias. E as autoridades de saúde estão acompanhando o cenário. Nesse momento, a orientação dos especialistas é de utilizar a máscara em locais fechados e atualizar o calendário vacinal. A Ingrid Rocha tem mais informações. Os casos de Covid-19 aumentaram cinco vezes em Mato Grosso do Sul na última semana. Os dados são comparativos com a semana anterior. Na semana passada, Mato Grosso do Sul registrou 2,6 mil casos. O número é considerado o maior dos últimos três meses. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, felizmente, os novos casos não são graves. E esse é um indicativo da eficácia da vacinação. Atualmente, 32 pessoas estão internadas em Mato Grosso do Sul, sendo seis em leitos de UTI. O infectologista da Fiocruz, Júlio Croda, disse que o Brasil vive uma nova onda de Covid-19. Algumas regiões passam pela quarta onda e outras pela quinta. A orientação, nesse momento, ainda de acordo com o pesquisador, é que as pessoas, ao entrarem em locais fechados, utilizem máscara. E também atualizem o calendário vacinal. Ele destaca, principalmente, os idosos e os adultos que já podem tomar a quarta dose. Em caso de sintomas, a orientação é buscar fazer o teste e, caso seja positivo, ficar em isolamento por pelo menos sete dias. O infectologista também destacou, em entrevista à CBN, a importância da vacinação. Segundo ele, a vacinação tem mostrado seus efeitos nos casos novos que não são graves de Covid-19. Obrigado, Ingrid Rocha, direto da capital de Mato Grosso do Sul. Um recado agora importante para você. Para quem quer comprar com muita economia, agora a Três Lagoas tem a maior loja de fábrica de sofás da região. É a Sofá em Box. E a Sofá em Box tem como objetivo o cliente, em primeiro lugar, e acredita que o sofá não é apenas um bem durável, mas sim um sonho de consumo. Afinal, muitas pessoas têm o sofá como o móvel preferido da sua casa, não é mesmo? Foi desse jeito que essa fábrica paranaense se tornou uma das maiores do país. São mais de 40 unidades nos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso e agora Mato Grosso do Sul, com a loja lindíssima aqui em Três Lagoas. Designer, conforto, tecnologia e uma enorme variedade de cores para você. Produtos à pronta entrega com pagamento facilitado em até 10x sem juros no cartão. aqui em Três Lagoas, na Avenida Bruno Garcia, 419, no centro de Três Lagoas. Sofá em Box, esse é o meu sofá. Tá certo? Dá do recado. Pessoal, diante do aumento de casos de Covid em Três Lagoas, a obrigatoriedade do uso de máscara voltou a ser cogitada na sessão de ontem na Câmara. E esse foi um dos assuntos discutidos. A vereadora Marisa Rocha, que já contraiu a Covid-19 e sabe bem o que o vírus é capaz, usou a tribuna da Câmara para falar da preocupação com o aumento dos casos de Covid em Três Lagoas, que nos últimos dias registrou quase 200 casos confirmados. Mas hoje a gente está enfrentando um problema muito sério. Eu acho que a gente tem que repensar e pensar porque a Covid está aí. Graças a Deus a vacina está até no efeito. A gente está vendo aquela mortalidade que a gente viu. Mas a gente está vendo vários casos, vários contaminados de ar. Chegando até 50 por dia. Então eu acho esse nível preocupante. Quanto às medidas restritivas, o coordenador da Vigilância Sanitária, Cristóvão Bazan, disse que apenas o uso da máscara nas unidades de saúde tem sido exigido. Fora isso, apenas recomendação. Nós tivemos um aumento relativo de casos. Nós temos uma preocupação ainda que esse número possa subir demais. Então nós estamos indicando ainda, aconselhando as pessoas que puderem usar a máscara, que usem a máscara não só a Covid, mas também as síndromes gripais, que nós estamos com um aumento muito grande. Então é muito importante as pessoas usarem essa máscara. Apesar de ele não ser obrigatório, ele continua obrigatório ainda nas clínicas médicas, nos hospitais, nesses locais e transporte coletivo. Apesar de nos outros locais não estar obrigatório o uso da máscara, nós fazemos a recomendação que quem puder use a máscara, porque vai estar ajudando a proteger. Nós estamos com as equipes ainda na rua, mas não estamos fazendo fiscalização própria a Covid. Nós estamos fazendo as fiscalizações nossas de rotina e ainda, às vezes, nós estamos fazendo algumas recomendações para essas pessoas que às vezes nos perguntam, às vezes pedem algumas palestras nossas. Então nós estamos falando que quem puder ainda use, principalmente as pessoas mais de idade, com problemas de saúde, e quem está gripado com uma síndrome hipral, que tiver que sair de casa, que também use a máscara. Quanto à possibilidade da volta do uso de máscaras, Basan disse que isso é algo que deve ser discutido nas reuniões do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Isso depende ainda. Então, já tem algumas conversas no nosso grupo do comitê, dá para futuramente, se tiver um aumento de casos, marcar uma reunião, mas ainda não tem decidido nada sobre a obrigatoriedade do uso. Então, por enquanto, nós estamos aguardando a decisão de o comitê se volta a obrigatoriedade ou se continua, apenas com uma recomendação esse uso das máscaras. Quanto aos eventos, também não existe a obrigatoriedade e nem restrições, apenas recomendações. Não, nós tínhamos até no começo do ano uma restrição, que os eventos poderiam ser até só com 5 mil pessoas, e eles também teriam obrigatoriedade do passaporte da vacina. O que já caiu, então o nosso decreto não exige mais. Hoje, qualquer evento, ele pode funcionar normalmente. Dependendo do evento, ele tem que ter autorização da vigilância sanitária por ter alimentos ou bebidas, mas hoje não tem mais a obrigatoriedade da máscara, é apenas uma recomendação. E nem da vacina, de ter tomado todas as doses? E nem da vacina, tem uma recomendação. Bom senso. Tenha bom senso. Se você acha que deve usar, coloque, use a máscara, não tem problema nenhum. Se você acha que não, fique tranquilo. O importante é a carteira de vacinação em dia, com a vacina, e principalmente a higienização das suas mãos. Combinado? Bom, tá na hora, né? Oi, dona Mari. Oi, Sérgio. Obrigado antes. Sim. Pra dona Gi. Dona Gi Zé Lá. Dona Gisela. Essa conversa aqui eu não gostei não, viu? A senhora trate de melhorar essa frase, porque vai dar B.O. Explica. Muito B.O. Não explica. Explica. Não. Não, vamos explicar. Vamos explicar. Mari, intimidades não podem ser explícitas. Intimidades entre você. Vamos explicar pra nossa audiência. Vamos mandar um abraço também, especial, pra menina Júlia. Júlia. Tá ainda internada, ainda lá no Hospital Auxiliadora. Ó. Beijo. Força. Força. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Tamo na torcida. Ela passou um pouco mal ontem à noite, mas tamo aqui na torcida. Tá bom, menina Júlia? Um beijo pra você. Vamos dar um recado, então? Vamos às fotos, começando de ontem. Fotos. De ontem. Opa. Exato. Deixa eu pegar aqui. Que legal, hein? Esse é o Tom Dias, ele tá com o pai dele, o JB, do Paranapungá. Pai e filho. Pai e filho. O nome dele? Tom Dias. Ô, Tom, obrigado, hein? Beijo, Tom. Um abraço pra você, pro teu pai também. Que imagem bacana do seu pai ali, ó, do lado. Cara, é fantástico. Família é tudo, irmão. Sucesso pra vocês e muita saúde. Bom, temos aqui agora... Ela mandou oiê, boa tarde. Oiê, boa tarde. Ontem. Essas fotos são de ontem, tá? Que não deu tempo de passar. Oiê, boa tarde, mas manda teu nome. Você conhece? Eu conheço, mas tudo bem. Manda o nome pra gente, o bairro, um beijo pra você, é o filho que tá aqui, é o filhão. Salve, salve. Um beijo pro filhão também. Próximo. Próxima fotinha. Opa. Conhece? O animal de grande porte, meu amigo. Deixa eu ler aqui os recados. Deixa eu ler os recados? Tem recado? Desculpa. Bom dia, Israel. Bom dia. Assista o programa Show de Bola. Aí ela mandou sua foto. Aí ela mandou assim, ó, não perco um programa de vocês. Você com a Mari. Esse programa é a sua cara, Israel. Célia do Alvorada. Manda um beijo pra nós, porque está eu e minha filha Bruna. Aí a próxima foto... A Célia e a Bruna, ó. Beijo pra vocês. Pra você aí, viu? Beijo, Bruna. Ó, tá vendo por que eu falo pra eles mandarem deitado? Que senão fica em pé, ó. Mas eu gosto de ficar assim. Ah, mas o pessoal que tá em casa quer assistir, você tá tapando. O Flá. Ô, Naka. Ô, Naka, pelo amor de Deus, Naka. Você tem a ferramenta aí pra virar isso aí? Próximo. Essa aqui quem quer? Bruna. Ah, Bruna? É a filha da... É a filha. Ah, tá. Agora, olha nós. Gisela. Era o recado do Israel agora há pouco. Gisela. Madô. Madô. Minha best friend forever. Não quer estragar o relacionamento de ninguém. Beijo. Amo amizades. Israel tá com ciúmes. Amo amizades. Eu recebi um convite da minha amiga Gisela e ele não. Ai, amiga Israel. Me aguarde. Me aguarde. Me aguarde. Gostei da foto. Eu também adorei. Olha essa foto. A Bruna? Ela mandou outra. Um beijo, Bruna, pra você. Bruna, beijo. Muito, é isso. Viu? Ela tinha mandado antes e aí ela mandou agora. Viu? Ó, Bruna, eu ainda falei pra você. Pra cá, você foi muito pra lá. Pra cá um pouquinho. Mas tá bom, Bruna. Não, tá ótimo, Bruna. Beijo. Você não gostou da foto? Você não vai elogiar a foto? Eu gostei, já falei. Essa primeira foto. Essa segunda foto. Tá tão metida. Tem pessoas que estão assim, tão nas estrelas. Ele tá assim que eu recebi um convite da minha amiga Gisela. Ai, amiga, não se preocupe. Eu já tinha elogiado a Bruna na primeira foto. Mas vamos continuar aqui. Continuamos aqui. Agora a gente tem Joana Dark, do Jardim Dourados, mãe de Gisela. Beijo pra você, lindona. Olha essa foto. Ela mostrou você e eu. E eu sempre iluminada, ó. Tá vendo? Muito bem. Eu gosto. Eu também. Vamos. Um abraço, Joana. E olha, tô aguardando mais fotos. Ah, não tem mais fotos? Tem foto sua? Tem. Quer que eu mostre? Manda pra gente colocar aqui. Por favor, gente. Mande sua foto. WhatsApp na tela, diretor. Diretor? Diretor. Aê! Na camura. 9, 9, 2, 3, 4. 30, 45, 39. Você não sabe o número. Desculpa, mas é que você vai lá e puxa e depois... Você não sabe o meu. 9, 9, 2, 3, 4, 45, filha. Eu? Esse celular é meu. Eu que cuidei. Deu? Não, esse celular é meu. Fica comigo. Então eu quero ver quem vai pôr pra carregar hoje à noite. No próximo bloco tem mais? É, TVC agora. E a gente vai saber o rombo nos cofres da Associação Empresarial lá em Paranaíba. Um milhão de reais. Sai daí, não. Esse novo Kwid pode ser seu. Pra você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada 200 reais em peças ou serviços. Ou a cada 10 mil reais na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid Zero Kilômetro? Isso mesmo. Só agora apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! Milhares de pessoas acreditam toda semana. E milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados. E vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem. E compre o seu MSCAP. No primeiro sorteio, 5 mil reais. No segundo, 10 mil. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais em cada. E no quarto sorteio, um novo Creta. Isso mesmo, um novo Creta. MSCAP. Ajude e concorra. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola. Emprego digno. Saúde e segurança para as famílias. Meio ambiente protegido. E assistência social para quem mais precisa. Tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados. Os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado. Melhorando a qualidade de vida de quem mais importa. O cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A Raiá da Giga. Garanta a alegria da sua festa com os produtos da Giga. Vestido junino infantil só R$ 34,99. Cuscozeiro de 2,2 litro por R$ 24,99. Conjunto com 10 pote retangular Jaguar só R$ 14,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes no cartão. Sem nada de juro. A Raiá da Giga. A gigante do seu lar. Giga. A gigante do seu lar. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Renova Balde 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. De volta com o TVC agora desta quarta-feira, 1º de junho de 2022. Para você que está acompanhando pelas ondas sonoras da Cultura FM, estamos vendo imagens da rua João Carrato, tempo nublado, fechado. Tem previsão de chuva para hoje à tarde, sim. Tem aí previsão de chuva para mais chuva aqui para Três Lagoas. E neste momento, 26 graus, temperatura agradável em Três Lagoas. Oh, gostoso. Se ficasse assim, estava ótimo. 26 graus, não está nem calor, nem aquele frio. Mas, de acordo com os boletins meteorológicos, tem uma frente fria aí, passando por Mato Grosso do Sul, derrubando aí os termômetros. Ei, será que vai fazer aquele frio igual fez na semana passada? Calma, ainda não vai ser aquele friozão, não. E lembra que nós estamos no outono, nem inverno não é. Está certo? Bom, além da Comissão de Educação, Saúde, Habitação, Meio Ambiente e outras que existem na Câmara, agora o Legislativo Municipal de Três Lagoas passa a contar também com a Comissão Permanente de Defesa dos Animais. Ana Cristina. Após a 11ª Sessão Ordinária, aconteceu a 2ª Sessão Extraordinária de 2022, tendo como pauta específica a eleição da Comissão Permanente de Defesa, Bem-Estar e Direito dos Animais. Apenas uma chapa se inscreveu para concorrer, sendo aprovada por unanimidade após votação nominal. É um trabalho que eu queria fazer desde quando eu fui eleita aqui, então os animais eram tratados como 2º plano, hoje eles serão tratados como 1º plano nessa Casa de Leis. Eu estou aqui pela causa animal e essas vitórias estão vindo, não tem como a gente se emocionar, essa é a comissão muito importante, né? Então tudo que vier de animais aqui, a gente vai poder investigar, a gente vai poder fazer um projeto melhor. Então como eu falei, eles serão a Casa de Leis hoje e a Casa dos Animais também. É muito importante criar essa comissão e eu estar à frente disso porque eu luto com unhos e dentes todos os dias e eu acho que graças a Deus os colegas entenderam que essa luta é válida e todo mundo votou a favor. A Comissão de Defesa, Bem-Estar e Direito dos Animais será presidida pela vereadora Charlene Bortoleto, tendo como membros os vereadores Marcos Bazé e Sargento Rodrigues. Os integrantes são pessoas que amam animais também, né? Eu não poderia deixar de faltar, o Marcos Bazé foi a pessoa que deu a ideia dessa comissão, né? E o Sargento Rodrigues que sempre está me ajudando ali também, é militar. Então assim, os três, o Marcos com o entendimento jurídico e o Sargento Rodrigues, né? Com o pessoal da polícia unindo nós três ali e gostando dos animais, a comissão ficou uma chapa bem interessante porque nós vamos lutar e defender com unhos e dentes os interesses dos animais. O Centro de Controle de Zonose de Três Lagoas não tem o controle dos animais de rua. Segundo a vereadora Charlene, o que precisa é combater o abandono dos animais. É complicado isso, ter uma noção de quantos animais tem na rua, porque as pessoas precisam entender que é o seguinte, vamos supor que se pegar todos os animais que tem nas ruas hoje, amanhã vai estar o mesmo número, porque o abandono é diariamente. Esses animais que estão nas ruas, eles não estão lá, eles não conseguem sobreviver muito tempo. Eles morrem atropelados, de doença, de fome, eles são domesticados. Então a vida deles nas ruas, eles não nascem nas ruas e ficam lá até a sua idade idosa e morrem. Não existe isso, né? São animais que conseguem ficar ali sobrevivendo um mês, dois meses, três meses. Então essa quantidade que você vê de bicho na rua é porque diariamente são abandonados e muitos desses animais são aqueles que estão dando as voltinhas. Então eu penso que o problema, a gente tem que, e na raiz do problema, é o abandono. É colocar uma lei mais rígida, fiscalizar e colocar as pessoas na cadeia porque abandono é crime. Então essa é a raiz do problema. A prefeitura pode fazer suas políticas públicas, castração, pode fazer tudo isso aí. Mas se a gente não conscientizar e multar as pessoas que estão fazendo o crime de abandonar todos os tantos dias, porque são caixas e caixas de filhotes que são abandonados e muitos bichos que eles abrem o portão e simplesmente vão para a rua. Então a gente precisa ver isso aí. Porque não adianta. Abrigo, ele só piora. As pessoas não vão lá adotar um bicho que está no abrigo porque eles querem filhotinho. Mas e a castração e a vacinação, assim como a microchipasa? Você fala de pegar os animais nas ruas, né? Prova a prefeitura e não jogar responsabilidade para as protetoras. Sim, teria que ter uma equipe. Nenhum lugar tem isso, mas a gente pode fazer isso aí, pegar uma equipe para que a gente monitore. É muito difícil pegar os animais. Imagina você pegar um gato que ele é arisco. Então tem que ter armadilha para isso, tem que ter pessoal treinado para fazer isso. É muito difícil, mas precisa fazer isso aí. Isso que eu falei para você. O problema é conscientizar essas pessoas a não abandonar. Se a gente conseguir fazer isso aí, não vai ver bicho na rua. Em Santa Catarina eu não vi um gato e um cachorro lá. Eu achei que não tivesse bicho na cidade, mas estava tudo dentro de casa porque lá tem lei. E aqui, você pretende criar algum projeto nesse sentido para punir quem abandona os animais? Com certeza. Tem bastante projeto meu que a gente está estudando para poder vir para punir, porque eu tenho que colocar responsabilidade no tutor. É isso que eu falo. As pessoas que têm seus animais em casa, precisa ter responsabilidade. Não é só pegar o bicho ali e daqui a algum tempo abandonar e a gente vê o tanto de animais que tem nas ruas. Então tem que colocar uma lei mais rígida sim. E aí a gente vai ver com políticas públicas, colocando punição, responsabilidade, conscientização, a gente vai ver uma cidade com menos abandono. Hoje não tem nenhuma lei que pune quem abandona os animais? Tem, tem lei, mas o problema é quem fiscaliza e quem denuncia. O problema é, eu não consigo como protetora saber, todo dia tem abandono, mas quem é que abandonou? Eles são ninjas. A gente não consegue saber quem abandonou os animais. O problema é esse. As pessoas precisam ter medo de denunciar. Complicado, hein? É, rapaz, uma coisa é você gostar do seu animalzinho, do seu pet, tratar ele bem, que merece. Outra coisa é abandonar esses animais na rua aí e dar alimento para eles nessas casinhas. Só que quem que vai limpar o lixo que eles promovem? A caca? E aí? Enfim. Vai dar muito o que falar ainda sobre isso aí. Agora nós vamos até Paranaíba, porque uma auditoria nas contas da Associação Empresarial de Paranaíba apontou um superfaturamento na compra de um imóvel na cidade há dois anos e a irregularidade só foi descoberta. Agora, Sérgio Scaloni. Olá, Israel. Segundo o empresário Samuel Garcia Alonso Filho, atual secretário da diretoria, ao tomar conhecimento das contas da ACIP, foi constatada a falta de prestações de contas exigidas pelo estatuto. As contas e documentos começaram a ser vasculhadas e os diretores perceberam também a falta de atas que deveriam registrar os conteúdos das reuniões. Em meio a vários indícios de irregularidades, o atual presidente, Frederico Chalube, e seus diretores decidiram pela contratação de uma empresa especializada para fazer o aditamento na Associação Empresarial de Paranaíba. Ontem à noite, os auditores de uma empresa de Ribeirão Preto contratada para realizar o serviço apresentaram o resultado da auditoria. Segundo consta, não foram feitas as prestações de contas e nem as aprovações do Conselho Fiscal da Associação nos últimos sete anos e não há registro das atas. A descoberta mais grave aponta o relacionamento da compra de um imóvel que foi adquirido por em dezembro de 2020. Na época, o imóvel foi comprado pela CIP por R$ 2.230.000,00 com pagamento à vista. Mas uma avaliação imobiliária realizada pela auditoria apontou que o valor real do imóvel adquirido é de R$ 922.985,00. Entre o valor pago e o valor de mercado avaliado, o resultado é uma diferença de R$ 1.307.000,15. Outro detalhe apontado pela auditoria é que, na época, foi dito pela diretoria que o pagamento do imóvel tinha sido pago à vista. Mas consta hoje uma alienação junto ao Banco do Brasil, conforme foi verificado. Com o resultado final da auditoria, a diretoria da Associação Empresarial de Paranaíba deverá convocar nova assembleia com seus associados. O tal do povo brasileiro é uma incógnita. Reclama dos políticos por corrupção e, quando tem oportunidade de fazer diferente, o que eles fazem? Corrupção. É Brasil. Esse é o Brasil. É o país que você mora. Enfim, vira a página. Sobra pra mim, né? Pra mim, sobra esse tipo de comentário. Pra bonita, tudo é lindo, flores. Mas é sempre você. Se você me falar que eu vou falar, eu falo. Tudo bem. Está feito. Mari Verdun. Você gosta? Você gosta de o quê? Você gosta de ficar brigando comigo? Churrasquinho? Também. Não, isso eu gosto. O Riba já falou, 18h30. Não, já estou aqui contando já. Já estou pronto. E vou nem unsar. Nem banho. Já estou literalmente pronto, seu Riba Mar. Aniversário do Bruno. Bruno. Bruno, abraço novamente. Feliz aniversário. Vamos de abraços? Eu quero começar primeiramente por duas pessoas que estão aqui nos assistindo ao vivo, que é a Val e o Hamilton. Eles são nossos novos colegas de trabalho que vieram pra somar aqui no Grupo RCN. Então, beijo pra vocês. Obrigada, viu? Beijo pra vocês. Sucesso na carreira de vocês. Sucesso. E agora sim. Eles acharam que nós não íamos falar deles. É, eles acharam que a gente ia falar deles. Não, a gente fala. Sabe de nada. Nós falamos sim, senhor. Sabe de nada. Quero mandar mais abraços. Mais abraços. Dona Gelinda, estou com saudade, não vi foto da senhora. Ah, dona Gelinda, por favor, dona Gelinda. Ó, o abraço. Manda foto. Ah, esse já é maravilhoso. Um abraço, dona Gelinda. É que eu quero colocar o meu abraço do tamanho do quarto. Um abraço também pro Cidinho. Ó, Cidinho. O Cidinho. O Cidinho Chiarelli. Chiarelli, eu acho. Ele sempre manda a foto dele com a patroa. E aí? Olha, você sabe o que acontece? O pessoal manda a foto. Faz a moral. É. Aí a patroa já, né? Aí depois... Não. E tem outra coisa. O pessoal manda a foto e fala, ah, Mário e Israel não vão nem lembrar. Lembro sim. Eu sei quem está comigo aqui todos os dias, viu? Um abraço pra vocês. Ó, Cidinho. Ó, não firma seus olhos não, amor. Tô tentando de olho em você, viu? Eu quero mandar também um abraço pro seu Jurandir. A família do seu Jurandir. Lá do Colinos. Do Colinos. Nunca mais veio fotinhas para mim. Não gosta mais de nós? Olha, estou de olho em vocês, viu? Mudou o canal? Quero fotinhas. A Joyce, do Bosque das Araras. Ela é a filhota. Que sempre mandava foto pra gente. Tô de olho em você. Tô com saudades. Viu que eles pensam que a gente não... Eles pensam que a gente esquece. É, sim. Eu? Você acha que nós... Mari Verdun, Israel? Hã? Ó. Tem mais também, viu, Israel? Amélia. Amélia, famosa Danga Doida. Sempre tá aqui com a gente, participando. O apelido dela é Danga Doida. Mari do céu. Eu não sabia. Se não for... Se não for... É, Amélia Mastos. Se não for... É? É. Sim, eu sei. Gente, a Amélia é maravilhosa. Amélia participou do desafio Honda. Tô zoando. Eu sei. Tô brincando. Ah, achei que você tava falando sério. Tô tentando só colocar mais um caldo nesse feijão. Ah, conseguiu, né? Eu tô. Tô gritando aqui nos bastidores pra você que eu tô com fome. Todo dia. O almoço é na onde hoje? Eu vou na real. Eu vou na minha mãe. Vem, já pode? Bora já? Tem foto? Temos, temos fotos. Não vamos de fotos. Ué. Aí, ó. Essa foto quem mandou? E o pai dele. Foi a Geisa. Ah, a Ge... Ah! A Geisa te mandou foto da foto. A Geisa mandou da seguinte maneira. Ela mandou a seguinte frase. Não vai falar nada, Geisa. Presta atenção na frase da Geisa. Não vai comentar nada? Presta atenção na frase da Geisa. Gastando horrores por sua culpa. Presta atenção na frase da Geisa. Tô na correria, mas tô de zóio. Isso aí, gente. Tá lá no dia a dia, mãe, esposa, trabalha fora, busca menino na escola, mas ela tá de zóio. Tá aqui com a gente. É disso que eu gosto. Ah, ah. Gastando o que não tem. Geisa. Pra mostrar pra quem não quer ver, por tua culpa. Geisa. Aquele... É suéter? Meu filho. Vamos para a foto. Não, não vai mais. É caso encerrado. Não vai usar mais. A Geisa sabe do que eu ia falar. Foi no shopping ontem. Você que tá nos acompanhando, olha, mostra de novo a camisa nova. Calça também. Tá de camisa nova. Calça também. Geisa. Menos o blazer. O look de vô não tá mais. E outra coisa que fala assim, tem um, eu ia falar um palavrão, ó. Tem uns marmanjos que falam, nossa, quando você tá no jornal de blazer, de óbvio, você... O diretor? Você fica o cara de vé. Fihô, isso aqui é jornal, isso aqui não é programa de comédia, não. Você fica sério, você fica bravo. Mas não é bravo, não, é seriedade. Tem mais foto? Olha! Sim! Olha que coisa mais linda! Maravilhosa, Madô. O diretor falou tempo? Eu acho que ele falou tempo. Então falou tempo. Beijo, Madô. Beijo, Madô. Vem aí, RCN Sports. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.